Me dá, senhor. Não, senhor Chico. Não, eu quero morrer. Não, senhor Chico. Eu quero morrer. Trajeito, me ajuda aqui, senhor. Eu quero morrer. Calma, senhor. Miserável. Miserável. É pro seu bem. Pode ninguém gostar do senhor nessa vida, mas... Eu gosto. O senhor é o... É o filho que eu nunca tive. Eu odeio, senhor Chico. Eu odeio. Eu não sei, senhor. Eu peço perdão. O que será que vai acontecer com o seu leão, senhor, agora, hein? Pode ser que ele se arruma lá com a minha Malvina, senhor Belchior, que sempre gostou muito dele. Com a senhora Malvina? Olha o dedinho. De jeito nenhum. Ela disse que não vai mais querer saber dele, causa que ele disse que ia matar ela pra modificar com as aulas, sabe? Minha irmã não vai mais querer saber daquele homem, não. Aquilo não é homem, Rosa. Aquilo é uma besta, uma praga ruim, uma fera disfarçada de gente. Ah! Às vezes ela perdoa, né, gente? Depois que a réia vai passar. Se ela perdoar, vai ser muito burra, minha irmã. É até bom a gente ficar escondido aqui na cozinha, né? Por mais que, de repente, o seu leão, você pega uma arma e sai dando tiro pra todo mundo, né? Não, é em mim que ele não vai dar tiro nenhum. Ai, ai, o traste devia era estourar os miosos, né? Porque assim, era melhor pra todo mundo e melhor pra ele também. Ai, eu sempre sonhei em ser uma senhazinha. Casar com o fazendeiro rico. Quem vai ter essa sorte é Isaura. Rosa, Rosa, para de ser invejosa. Lá no Pelourinho você não disse que queria casar comigo? Oh, meu neguinho, eu quero casar, mas vai me servir. Cuidado. Inveja tenho eu. Todo mundo beija, todo mundo na boca. Seu árvore beija as aulas. O seu Miguel beija a senhora dona Condê. O André beija a Rosa. O Sargentão beija as florzinhas, né? Só eu que não tenho ninguém pra beijar na boca. Perdi tudo. Tudo o que eu tinha. É, o escrivão que está lá embaixo me mostrou tudo. O seu Leôncio não vai poder levar nada da fazenda. Vai ter que sair só com a roupa do corpo. Sem uma pataca no bolso. Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? O senhor Leôncio vai se arrepender de ter saído da cadeia. Senhor Leôncio, por que o senhor não tenta fazer as pazes com a Yamarvina? A Yamarvina não quer me ver mais, Francisco, nem pintado de ouro. Mas ela sempre gostou do senhor. É, mas ela ouviu demais. Mas o senhor falava, parecia que não se importava que as pessoas escutassem. Deu no que deu. Eu vou tentar pedir perdão a uma Yamarvina. É, faça isso. E se ela não aceitar? Posso ir morar na sua casa, Francisco? Bem, eu não ia me hortar. Mas eu aposto que também eles não vão querer que eu fique aqui na fazenda. Eles não querem que o senhor fique e também não vão querer que eu fique. Senhor Leôncio, eu sempre estive do seu lado. Agora eu tenho certeza que eles vão me despedir. Agora, eu tive bastante sorte de ajuntar umas economias. Agora eu vou trabalhar, porque eu sempre trabalhei. Agora, senhor Leôncio, eu tenho muita pena do senhor. Não, Francisco, eu não quero que tenha pena de mim. Eu vou dar um jeito. Eu vou virar esse jogo. Quando eles menos esperarem, eles vão ver. Só faltava você para a minha felicidade ser completa. Minha filha livre. Estava tão preocupada com o vosmecer. Eu tinha que vir. Ah, minha querida Tomás. Mas pelo que vemos, correu tudo bem. Nem tão bem assim, doutor Geraldo. Leôncio está lá em cima com a polícia. Ele estava pensando em se matar. Não há mais o que temerem a Malvina. Um dos guardas já nos deu o recado de que ele foi dominado e já está sem a arma nas mãos. Mesmo assim, Isaura, eu tenho medo. Leôncio está louco. Completamente louco. Não fique triste assim, Ana Malvina. É justamente porque ele está fora de seu juízo que se tornou um perigo para todos, inclusive para vosmecer. É verdade, doutor Geraldo. Tem razão. Ele me ameaçou e hoje chegou a me esbofetear e me trancafiou na alcova. Ficou furioso porque meu pai não se moveu para impedir a falência dele. Até graças a Deus de Vaz-mecer está sã e salva. Isso era de se esperar. Leôncio está completamente derrotado. E homens com a soberba e a arrogância de Leôncio não aceitam a derrota. Na verdade, respeitar a dor de Dona Malvina, minha querida noiva, hoje eu me considero o mais feliz dos homens. Vai ter que disputar esse título comigo, meu sogro. Você perdeu? Eu já posso chamá-lo de meu sogro? Oh, meu filho, chame-me como quiser. O Vaz-mecer vai realizar o maior sonho da minha vida. Vai dar a liberdade à minha filha Isaura. E se aí sim, eu vou poder ser completamente feliz comigo, querida Tomás. E eu vou realizar o maior sonho da minha vida também, senhora Miguel. Eu vou me casar com a Isaura. Por que será que ele está demorando tanto a descer? Já vai cair a noite. Ele não deve ter para onde ir. E agora, doutor Geraldo, o que eu vou fazer? Faça exatamente o que pretendia. Volte para a casa de seu pai e separe-se desse louco assassino que já estava pensando em tirar a sua vida. É, eu sei. Era o que eu devia fazer. Mas eu estou me sentindo tão culpada. Fica parecendo que fui eu que causei a derrocada do meu marido. Vosmissé não tinha outra saída. Se seu pai tivesse pago as dívidas de Leôncio, ele ia querer se livrar de Vosmissé para ficar com Isaura. Não foi isso que escutou de Leôncio da própria boca dele? Foi. Foi exatamente o que ele disse. Com todas as palavras. Foi isso que causou a ruína dele. Então não se sinta culpada. Era uma questão de sobrevivência. Vosmissé fez o certo. Se ele tivesse ficado livre da hipoteca, Vosmissé ia correr sérios riscos. Isaura ia ser violada em sua pureza. André ia morrer. Olha quanto mal Vosmissé evitou. Eu sei, doutor Geraldo. Eu fiz o que precisava ser feito. Mas mesmo assim, estou preocupada. O que vai ser de Leôncio? Ele não tem um níquel no bolso. Não tem para onde ir. Não está pensando em levá-lo para a casa de seu pai, está? Sinceramente, eu não sei. Entregue Leôncio a Deus. Deixe que a vida e o destino cuidem dele. Mas Vosmissé precisa se preocupar com a sua segurança e com a sua felicidade. Olha, eu fiz um cafezinho bem fresquinho para vocês. Vocês querem? Não, obrigada, Rosa. Olha, minha irmã, eu sei que André mais Isaura vão ganhar carta de alforria caso que eles eram escravos do senhorzinho e Onsio. Mas eu vou continuar a ser escrava do meu coronel, meu pai. A minha irmã vai me levar de volta? Rosa, que eu saiba, meu pai não a quer lá por enquanto. Então, se Vosmissé pode falar com o senhorzinho Álvaro para o modo de eu ficar aqui? Sim, porque eu preciso cuidar do André. André, não é? Coitado, está tão machucado, com as costas todas lenhadas. Está precisando de um carinho, sabe? De um cuidado. Então, se ele me deixar ficar aqui, eu posso cuidar do André e tomar conta da fazenda. Por mim está bem, Rosa. Obrigada, nha-nha. Mas fale Vosmissé com o senhor Álvaro. Peça para ele. Eu não quero falar com ele. Não quero pedir mais nada. Eu já pedi demais. Está certo, minha irmã. Eu falo sim. Olha, mas é formoso o noivo da Isaura, não é mesmo? Como ela é sortuda. Olha só. Parece até que nasceu com um traseiro virado para a lua, Isaura. Ela vai ficar livre, ela vai casar e vai virar sinhar. Agora eu, eu vou continuar sendo escrava. É um jacho de vida mesmo, esse filho. Uma coisa. Ai, senso. Obrigada. Senso, senso, senso. Vocês aceitam um cafezinho que eu mesma fiz? Está fresquinho. Espero que não tenha envenenado o café, Rosa. Ai, senhor Miguel, não fale uma coisa dessa, não. Olha, olha bem o meu dedinho. Não, não. Não tem envenenado. Vou mostrar que não tem envenenado esse café. É um café que eu mesma faço, sabe? Gostoso. Olha, quer ver que não tem envenenado? Viu? Estou viva. Eu mesma fiz esse café. Meu café é bom. É melhor até do que o café da Isaura. É, o café da Rosa é mesmo muito bom. Eu aceito um cafezinho. Eu também. É, eu queria saber assim, viu, seu Árvore, se eu posso ficar na fazenda por um modo de cuidar do meu André, o meu neguinho. Sim, porque eu sou escrava do Inho Coronel, meu pai. E estava aqui somente para acompanhar a minha irmã Malvina. Ela deixou eu ficar. Ela disse que eu podia ficar. E o senhor, o senhor deixa? Eu preciso perguntar a minha noiva, não é, Rosa? Agora a Isaura é assinhar aqui na fazenda? É, o mundo da vorta mesmo. Quem diria? Quem diria que um dia você ia ser sinhá, não é, Isaura? Sinhá, Isaura. Não me chame de sinhá, Rosa. Me chame apenas de Isaura. Não, eu faço questão. Sinhá, Isaura, eu posso ficar aqui na fazenda para o modo de cuidar do meu neguinho André? Pode, Rosa. Fico muito feliz que vós me secuide do André. Agradecida, sinhá. Não me chame de sinhá, Rosa. Nós crescemos juntas, sou sua amiga, não sua dona. E ainda não ganhei minha carta de euforia. Até mais, viu? Sim. Não quero prociar com ninguém. Estou muito chancada na minha vida. Ué, toma toda a lampeira. E foi lá na sala servir o cafezinho. Eles não gostaram do café, foi? E eu sou capaz de apostar que essa zanga toda é por conta da felicidade da Isaura. Ela é que vai casar com o senhorzinho rico dono de fazenda. Ela é que vai virar sinhá, não eu. Oh, você estava toda derretida aí pro lado do André. Olha, essas mulheres estão todas de cabeça pra baixo. Não vê, Isaura? Primeiro, ela me largou. Lá no altar. E agora está se acabando de beijar o moço russo lá na sala. Para de matraquear, coisa feia. Parece uma criatura dos infernos. Rosa, o senhorzinho Álvaro não deixou você ficar pra modo de você cuidar de mim? Deixou. Ele e minha irmã malvindo. Então, se você está chorando aí, por que, então? Se mal pergunte. Inveja da Isaura. Eu conheço, e dei cara desse também. Senhor Escrivão, por favor, prepare agora a carta de alforria de Isaura dos Anjos. Ora, graças. Isaura vai ganhar a sua carta de alforria hoje? E agora mesmo, senhor Miguel. Eu quero aproveitar a presença do tabelião. Quero que passe a carta de alforria de Isaura imediatamente. Isaura. Parabéns. Finalmente conseguiu realizar o seu sonho. Vai ser uma moça livre. Vai ser uma moça livre. É muita injustiça de Deus Eu não ter sorte nessa vida, sabe? Ainda por cima ter que aturar desde pequenininha Toda a felicidade pra Isaura Só ela que é feliz Isaura feliz, Rosa? Você não fala uma mentira dessa Olha, eu tô pra ver alguém sofrer que nem Isaura sofreu Nas mãos do combate do Don Leôncio Isso mesmo, Rosa Isaura sofreu muito, né? Nem tem mais do que você Isso é que não O senhorzinho Leôncio voltou da Zoropa e da corte do Rio de Janeiro Não tem nenhum ano Foi o tempo que Isaura sofreu Eu não Desde muito menina Eu tive que aturar a felicidade da Isaura Tive que vê-la Ela ser tratada como uma sinhazinha Enquanto eu penava na senzala Eu sempre sofri muito mais do que ela É, mas depois Você virou quase igual uma sinhazinha E Isaura continuou escrava do cão mardito Eu nunca fui sinhazinha, André Só porque botei saiba balão E aprendi ler e escrever na casa do meu pai Eu nunca deixei de ser escrava, não Agora ela Ela sim tem sorte Causa que o sinhazinho Dando de fazenda Vem aí Pra moda e dar a carta de alforria Pra Isaura De acho que ódio Eu vou continuar sendo escrava cativa E ela Assim a Isaura Olha que é feliz Depois de 20 anos de espera Dona Tomásia Enfim Chegou o momento de Ganhar minha liberdade Muito obrigada Eternamente grata Mas você nunca mais será escrava Minha amada Será agora minha mulher Minha esposa Não, vai no meu noivo Meu amado Oh, Rosa Deixa de ser bairdosa Que você não é feliz, Rosa Então se você tava mentindo pra mim Quando você jurou que ia viver por nosso amor Não, André Não Oh, eu não tava mentindo não Eu tava falando na verdade Eu amo você de todo meu coração Mas é que eu não aguento É muita felicidade só pra Isaura Olha só Ela vai casar, ser livre Ela vai ficar com um moço formoso Eu não queria isso não Deus me castigue se eu tiver mentindo Oh, pois ela vai ser feliz Porque ela é boa E ela merece, viu Enquanto você não Você Você é invejosa Você é intrigueira Oh, caba da peste ruim O que é isso? Não tô pra aturar a sua feiura, bicho esquisito Cai na rosa Você não me apoquenta não Que eu te dou uma sova Pior do que a do senhorzinho e ocio Sai da minha frente Coisa ruim, sai pra lá Sai fora, sai Babão desgraçado E hoje à noite Vamos ter sarau aqui na fazenda Só para os amigos Quero comemorar com todos A liberdade de Isaura Ah, Isaura Eu jurei do fundo da minha alma Pela minha honra Que eu ia libertá-la desse maldito leôncio Que a aviltava e a massacrava Eu vi em você, meu anjo A mulher mais pura E a nobre e altiva resignação de uma mártir Foi uma missão santa Que o senhor Álvaro recebeu do céu E que hoje foi coroado Com o mais feliz resultado Deus, enfim, pelas mãos do senhor Álvaro Vinga a virtude e a inocência de minha filha E esmaga o algoz Deixem de glaçonarias Vocês me enocham achando-se vitoriosos Isso tudo não passa de uma infâmia De traição, de ladroagem Mas isso não vai ficar assim, ouviram bem? Isso não vai ficar assim Vocês não perdem por esperar Mamãe, presta atenção Geraldo não pode saber do meu plano Senão ele vai estragar tudo Este seu plano é uma loucura Jamais vai dar certo Mas se eu estiver mesmo grávida O que não é certo Eu tenho o quê? Tenho um mês Um pouco mais apenas de gravidez É Tenho pelo menos mais um mês Para atrair o Álvaro para a minha armadilha Depois eu digo que o bebê nasceu prematuro Mas Missinho vai conseguir atrair o Álvaro Para a sua armadilha Mas eu estou perplexa com sua falta de tino Que ideia Quer embriagá-lo? Para acordar ao lado dele e enganá-lo que se amaram Ele jamais vai cair essa esparrela Eu não vejo por que não, mamãe O Álvaro já tomou mais de uma boa carraspana com o Geraldo Ele ama o vinho Como todo romântico Branca Eu não sei mais o que faço com o Vas Messe Eu estou tão desorientada Tão desnorteada Que eu não sei mais o que pensar Meu Deus do céu Mamãe, então não percebe? Não percebe que essa é a solução para todos os meus problemas? Basta que o Álvaro tome uma carraspana daquelas, mamãe Eu vou saber Eu vou dar um jeito de entrar em sua alcova Mas como, Branca? Branca, eu dou meu jeito E quando ele acordar Eu vou estar ali Linda E nu ao lado dele Sob os lençóis do mesmo leito Mas que ideia Absolutamente insana Ele vai tomar um susto, mamãe Mas aí eu digo a ele que Que eu me entreguei por amor Ele não vai se lembrar de nada mesmo? É claro Porque nada vai ter acontecido mesmo Só que ele vai ficar na dúvida Por causa da bebedeira da noite anterior E depois, quando eu contar que fiquei grávida dele Com todos os escrúpulos morais que ele tem O Álvaro vai se deixar enganar E vai se casar comigo, mamãe Pra reparar o mal que me fez Ele não vai me deixar na desonra Eu sei que não vai Não enquanto eu espero um filho dele O filho é do Leôncio E vós me sei que enganar o Álvaro Que o filho é dele Mamãe Os dois são branquinhos De olhos claros O Álvaro jamais vai saber Que a criança na realidade é do Leôncio Então o que acha do meu plano? Não é brilhante? Não Não vai dar certo Eu devia interná-la na casa dos loucos Vós me sei não pode me trair, mamãe Vai ter que me ajudar Essa é minha última esperança De me casar com o Álvaro Não se preocupem O senhor Leôncio está inteiramente desabado E não oferece mais perigo algum Era tudo que eu mais queria ouvir na vida Ora, graças Graças a Deus O senhor Leôncio não se matou Isaura Você desgraçou a minha vida, escrava Infâmia Enfim, Leôncio Está derrotado Na miséria E desarmado E desarmado Mas o que essa mulherzinha odiosa está fazendo aqui? Desarmado e sem dinheiro Não poderá mais fazer mal a ninguém Já não bastava o golpe que armaram contra mim Tinham que convidar Uma plateia Mais desprezível Pois fique sabendo, senhor Leôncio Que a partir de hoje A condessa será sempre muito bem recebida Todos serão muito bem-vindos Nesta elegante fazenda Que um dia foi sua Exceto o senhor Meu pai Não há necessidade De tripudiarmos sobre a desgraça E a miséria do senhor Leôncio Acha mesmo, Leôncio Que eu não ia presenciar esse momento? Finalmente está humilhado Expulso de sua casa E totalmente derrotado Mas misé Não passa de uma golpista Mandere suas palavras, senhor Leôncio Senão vai se ver comigo Não responda as provocações dele, meu pai Está desesperado Perdeu tudo que tem Tomásia tentou aplicar o golpe do baú em mim Conseguiu com o conde Ordinária Vagabunda Vagabunda É a cela onde você vai passar o resto dos seus dias Quando for condenado Cuidado, Tomásia Eu posso ter perdido a fazenda Mas eu ainda não perdi a minha liberdade É só uma questão de tempo, Leôncio Sua alma tenebrosa Vai passar longos anos de purgação na cadeia É só esperar Eu não vou perder o meu tempo discutindo com uma mulherzinha ordinária Onde está a minha esposa? A dona Malvina está na sala de refeições Eu vou falar com a minha esposa, sargento E eu vou acompanhá-lo Pois tem um ordem da justiça para escoltá-lo para fora dessa fazenda Que não mais lhe pertence Malvina! Seja forte, Malvina Resista Não deixe mais que o seu destino se entrelace ao de um assassino cruel, um criminoso Por mais que tenha o amado, resista Ou não só vai colocar a sua vida em risco Mas já de toda a sua família Com licença Eu quero falar com a minha esposa Eu saio apenas a pedido de Malvina Caso contrário, eu fico Deixe-me um instante com o meu marido, doutor Geraldo Eu preciso me despedir do senhor Leôncio Lembre-se de tudo que eu lhe disse É tudo a verdade Eu vou esperá-la Mas quem esse arrogante pensa que é Para falar assim com a minha esposa na minha presença Um homem que é incapaz de fazer mal a uma mulher Bem contrário do senhor Com licença Será que podem me dar licença para falar um pouco a sós com a minha esposa? Infelizmente não, seu Leôncio Depois de tentar se matar e promover ameaças Vou ficar com os dois olhos bem atentos nos seus movimentos Até sair dessa casa que não é mais sua Pouco se me dá Mas me ser para mim não passa de uma parede Está visto que logo serei de novo seu carcereiro? Cale-se! Para que pelo menos eu possa conversar com a minha esposa Pois seja breve Temos que partir Malvina Se algum dia devotou algum amor por mim Tenha piedade O que eu posso fazer, Leôncio? Não me deixe na miséria Tenha compaixão Como é que eu vou viver sem os meus pequenos luxos? Mas eu nada tenho de meu E meu pai, por certo, não vai querer ajudá-lo Malvina Se eu estou nessa situação de vexame e humilhação É por culpa do seu pai Que não cumpriu o prometido Meu pai não cumpriu o prometido Porque ele já sabe Que voz me cedisse para o seu Chico Que planejava me matar Não é verdade, Malvina É verdade, Leôncio É verdade Eu mesma ouvi e contei tudo para o meu pai Por isso ele não resgatou a hipoteca Não pagou suas dívidas Vérvida Por causa disso eu perdi a fazenda E tudo o que é meu Vocês dois Você e o seu pai são responsáveis pela minha desgraça Não, Leôncio, não O único responsável pela sua desgraça é voz de você Eu preciso de socorro, Malvina Não vai me abandonar agora Na hora em que eu mais preciso de você O que eu posso fazer, Leôncio? Eu vou para a casa do meu pai, mas Ele o odeia Não vai mover uma palha para socorrê-lo E a minha esposa Também há de ficar sem me estender a mão Mas O que eu posso lhe oferecer, Leôncio? Sabe muito bem que eu não disponho de fortuna Mas Malvina sempre tem uns caraminguás A mim me será de muita valia É muito pouco É muito pouco É um dinheirinho que meu pai me dá todo mês Para os meus alfinetes Qualquer coisa, Malvina Há de ter serventia Eu não tenho uma pataca É muito pouco Eu fico até constrangida Constrangido estou eu Quanto melhor eu sair daqui Menor vai ser a humilhação Posso dizer tão pouco Isso não paga nem uma noite de aluguel Eu Eu nada mais tenho aqui Espere Espere Eu posso lhe dar algumas joias Para que vós me ser Asempenhe e consiga mais algum dinheiro Tome também o chanel E a nossa aliança de casamento Mas É a nossa aliança de casamento Não vou mais precisar dela, Leôncio Não me considero mais casada com você Por favor, Malvina Reconsidere Leôncio Não Não depois de tudo que vós me ser me fez Não há mais volta, Leôncio Conforme se Estou me separando de vós me ser para sempre Oh, minha morena linda Oh, você não fica assim triste Você sabe que meu amor é de verdade É Mas vai me ser pobre, não é André? Você vai poder me levar para o quilombo mesmo Enquanto que Isaura vai ser dona desse luxo todo aqui Rosa Eu fui lá espiar com causa que eu sou muito curioso mesmo Agora, vocês não vão acreditar Fala logo, Diacho Seu Leôncio Pedindo perdão para a Marvina Mas olha Se ela tiver um pingo de juiz na cabeça Ela não perdoa aquele traste Coitada da Marvina Gosta muito mesmo daquele capeta De verdade Licença Desde quando você tem a licença para entrar Para bater Para fazer mardade Isso é o meu que ó Eu não faço maldade de vontade própria, não Entendeu? Eu vim aqui é para pedir perdão para vocês três Ixi, mas esse mundo está de cabeça virada para baixo mesmo Isaura ganhou a cardiaforria Sim, se a Gertrude deve estar no céu Dando um pulo de alegria Agora me entra esse estrepe aí Pedindo para nós perdoar ele É, isso mesmo O senhor não merece desculpa não, senhor Ramiro O senhor fez mardade demais O senhor deu tiro no conde Foi caçar Isara quando ela foi para São Paulo É, isso mesmo Mas onde é? Ele ajudou o senhor, né? Ele deixou a Rosa botar folha de saião nas suas costas É, e também dei comida em Ajaquina Quando ela estava lá com a focinheira É verdade Ela me falou Ele deu comida para ela e para o tio João também É verdade É, mas ele só fez isso porque a condessa pagou para ele No tempo em que a condessa não sabia que foi o senhor que deu tiro no conde Na trocaia que armaram para o coitado Ora, tenha compaixão, André Eu tenho filho para criar, preciso muito desse emprego Tivesse pensado nisso antes É, agora o senhor tem que pedir desculpa Perdão é para a Isaura É ela que é a dona da fazenda agora É, a senha mais linda que essa fazenda já viu, né? A florzinha mais florosa do mundo, né? E a Isaura vai ser muito feliz, né? Ela tem coração de ouro É, eu já pedi perdão a Isaura E vou pedir de novo E quando ela estava lá no Pelourinho, eu também pedi perdão a ela É, e não sabia que ela ia ficar rica e poderosa, não É Quem sabe ela não deixa eu ficar com meu emprego Eu vou lá pedir perdão a ela de novo É Eu vou espiar os seus olhos de novo Eu vou contra o senhor Mal posso acreditar O canalha sendo punido, humilhado e expulso da própria casa Leôncio colheu o que plantou Ele merece todo o castigo que está recebendo Não, o que mais me impressiona É que mesmo falido, humilhado e expulso daqui O canalha não perdeu a arrogância, a soberba Mas vai perder Quando ele tiver a noção exata da sua tragédia Licença Minha florzinha Sinhar Isaura Essa casa está animada hoje Seu Leôncio está lá Pedindo perdão, pai Amarvina Eu não disse Leôncio é louco até um certo ponto Aposto que está tentando seduzir Malvina Para que ela o acolhe Mas isso é que não Alerteia tanto Ele há de fazer tudo para tentar convencê-la Eu tenho pena dele Horroriza-me ver um homem em situação tão humilhante Isaura Ainda há pouco esse canalha tinha em mãos a sua liberdade e a sua vida O senhor Leôncio não é tão marvado assim, não, né? Ele ia dar liberdade para Isaura Ia dar uma ida bom para ela Eu Não seja tolo, senhor Belquino Era só um estratagema para manter Isaura por perto Leôncio nunca teve a intenção real de dá-la ao senhor O canalha usou a sua ingenuidade para se aproveitar da minha filha, senhor Belquio Mas sim, até o senhor sabia O senhor queria que Isaura casasse mais eu Meu Deus, mas que outra alternativa o canalha me deu Depois de tanto tempo esperando para ver minha filha livre Era uma proposta indecorosa Eu sempre fui contra Bem, mas isso tudo não importa mais Isaura será livre em poucos minutos Viva a liberdade! Viva! Vamos Vamos para um outro lugar, Marvina Um lugar onde ninguém nos conheça Onde nós podemos recomeçar a nossa vida de novo Um sítio Uma chácara Isso, Marvina, uma chácara cercada de árvores Onde nós dois vamos poder ficar juntos As suas Por favor, Leôncio Por favor Não existe recomeço para nós Prometo, Marvina Eu prometo ser o mais fiel dos maridos Não vê que agora é tarde, Leôncio Tudo isso é inútil Nunca mais Nunca mais na minha vida eu vou Se quer pensar no nome da Isaura Basta, Leôncio Basta Nosso casamento acabou Eu vou fazer que Isaura Se quer existiu na minha vida, Marvina Pare, Leôncio Pare de se humilhar É definitivo Nosso casamento acabou para sempre Por favor, Marvina Me dê mais Só mais essa oportunidade Meu amor Amor, Leôncio Que amor Se eu mesma ouvi dizendo para o seu Chico Que queria me matar para poder ficar com a escrava Mas Foi Foi um mal entendido Mas você não escutou direito Me escutei muito bem, Leôncio Assim que estivesse livre das dívidas Queria acabar comigo para poder ficar com a escrava Claro Que eu não ia matá-la Por que não? Se matou outras pessoas Por que não me mataria também? Mas Foi força de expressão, Marvina Mas é com força de expressão, Leôncio Que eu lhe digo Adeus Você não pode me abandonar Eu faço qualquer coisa Por favor, Marvina A dona Malvina Não gostaria de abrir um processo Contra o seu Leôncio Pela ameaça que ele lhe fez Seria uma ótima razão Para colocá-lo de novo na cadeia Por favor, Malvina Não me coloque na cadeia Não, sargento Eu não desejo abrir processo algum Leôncio já está sendo Suficientemente punido Por ter perdido a fazenda E tudo que tem E sem armas E sem dinheiro Ele não poderá fazer mal A mais ninguém Eu a amo, minha querida Eu a amo Desde criança Quando nós brincavamos Eu a admirava Eu dizia pro meu pai Quando eu crescer Eu quero casar com a Malvina Pare, Leôncio Pare Pois me, você não pode fazer isso Com esse amor Um amor de toda uma vida Pois me, você não pode jogar Pela janela Metade das nossas vidas, Malvina Eu a amo Eu a amo mais do que tudo Está bem Não insisto mais Deixo que As noites solitárias Que acompanharão vida fora agora Mostrem A importância do meu amor Eu nasci Aqui nessa casa Aqui eu me criei Eu não posso ser expulso E agora? Meu filho é um monstro Meu filho é um monstro Pois me, você é cruel É perverso Eu te adoro Eu te amo, Leôncio Pois me, você nunca vai ter paz na vida Nunca Meu pai Que vergonha, meu pai Pelo amor 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 O que eu fiz da nossa fazenda, patrimônio de gerações? Sabe o que é isso? Uma carta. Uma carta de comprensa. Nas suas filhas. O que eu fiz com a minha vida? Claro que eu não tenho ninguém por mim. Minha mãe. Sua menina me destruiu. Eu sempre sonhei criar uma menina. Não pode parecer egoísmo meu, mas eu me apeguei tanto à pequena Incaura. Eu não gostaria de que assim me afastasse ela tão cedo. Me ducou então pra isso. Pra tirar meus cães. Eu quero uma música bem bonita. Meu filho Leôncio de volta em casa depois de tanto tempo. Eu mal posso acreditar. Não pare de tocar. Isaura. Se eu não soubesse que estou em minha casa, ia dizer que estava no paraíso. Vendo um anjo tocar. Você fez despertar em mim um sentimento que até então eu desconhecia. O senhor não deveria falar assim. É uma escrava. Foi amor, Isaura. Acredita em amor à primeira vista? Senhor Leôncio. A minha madrinha está tão contente que seu casamento foi arranjado com Dona Malvina. O que posso fazer se eu me apaixonei por você? Dizem ser belíssima Dona Malvina. A sua noiva. Eu não a conheço. De certo há de querer casar com ela. Não estou acostumado a negativas. Mãe grata, minha Isaura. Recusou-se a mim, sem perdão, casta e cura. E agora vai ser desse pretencioso? Destruiu a mim que amei mais do que tudo na vida. Mãe Isaura. Se vós me ser soubesse que de tudo que perco, vós me ser é o bem mais precioso. A minha cadeira predileta. Eu vou mandar entregá-la. É só me dizer aonde. Eu não tenho pra onde ir. Sinto muito, Leôncio. Mas não posso fazer nada. Meu cachimbo. Ninguém vai tirar ele de mim. Se é de uso pessoal. Porque tudo o mais pertence a uma única dona. Isaura. A tela da escrava que limpava os urinóis da minha casa. Isaura agora é a dona desta casa, Leôncio. Ela vai receber a carta de alforria hoje ainda. Mas o que vocês querem de mim? O que vocês querem tirar de mim? Eu nasci aqui nessa casa. As paredes guardam o meu cheiro. Cada tábua desse ensuário tem a marca do meu pé. Cada cômodo dessa casa tem um pouco da minha vida. Ali, ali naquele salão. Nós fazemos as refeições. Eu, meu pai, a minha mãe. Isaura. Foi ali, foi ali onde velamos a minha mãe. E depois o meu pai. Nesse salão. Os bares onde a sociedade se divertia. Ai. O que é que vocês querem aqui? Vocês não são convidados. Saiam. Saiam da minha casa. Saiam todos da minha casa. Deixem só, Isaura. Deixem, Isaura. O amor da minha vida. Tira daqui. Isaura. Ai. Não, vocês não podem fazer isso comigo. Por favor, por favor. Milagre. Milagre. Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou-te ver. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil. A gente fazenda que um dia foi sua. É certo o senhor. Meu pai, não há necessidade de tripudiarmos sobre a desgraça e a miséria do senhor Leôncio. Acha mesmo, Leôncio, que eu não ia presenciar esse momento? Finalmente está humilhado Expulso de sua casa E totalmente derrotado Pois, Missy, não passa de uma golpista Não terei suas palavras, senhor Leôncio, senão vai se ver comigo Não responda as provocações dele, meu pai Está desesperado, perdeu tudo que tem Tomásia tentou aplicar o golpe do baú em mim Conseguiu com o Conde Ordinária Vagabunda Vagabunda É a cela onde você vai passar o resto dos seus dias quando for condenado Cuidado, Tomásia Eu posso ter perdido a fazenda Mas eu ainda não perdi a minha liberdade É só uma questão de tempo, Leôncio Sua alma tenebrosa vai passar longos anos de purgação na cadeia É só esperar Eu não vou perder o meu tempo discutindo com uma mulherzinha ordinária Onde está a minha esposa? A dona Malvina está na sala de refeições Eu vou falar com a minha esposa, sargento E eu vou acompanhá-lo Pois tem um ordem da justiça para escoltá-lo para fora dessa fazenda Que não mais lhe pertence Malvina Seja forte, Malvina Resista Não deixe mais que o seu destino se entrelace ao de um assassino cruel, um criminoso Por mais que tenha o amado, resista Ou não só vai colocar a sua vida em risco, mas já de toda a sua família Com licença Eu quero falar com a minha esposa Eu saio apenas a pedido de Malvina Caso contrário, eu fico Deixe-me um instante com o meu marido, doutor Geraldo Eu preciso me despedir do senhor Leôncio Lembre-se de tudo que eu lhe disse É tudo a verdade Eu vou esperá-la Mas quem esse arrogante pensa que é? Para falar assim com a minha esposa na minha presença? Um homem que é incapaz de fazer mal a uma mulher Bem contrário do senhor Com licença Será que pode me dar licença para falar um pouco a sós com a minha esposa? Infelizmente não, seu Leôncio Depois de tentar se matar e promover ameaças Vou ficar com os dois olhos bem atentos nos seus movimentos Até sair dessa casa que não é mais sua Pouco se me dá Mas me ser para mim não passa de uma parede Está visto que logo serei de novo seu carcereiro? Cale-se! Para que pelo menos eu possa conversar com a minha esposa Pois seja breve Temos que partir Vina Se algum dia devotou algum amor por mim Tenha piedade O que eu posso fazer, Leôncio? Não me deixe na miséria Tenha compaixão Como é que eu vou viver sem os meus pequenos luxos? Mas eu nada tenho de meu E meu pai, por certo, não vai querer ajudá-lo Malvina Se eu estou nessa situação de vexame e humilhação É por culpa do seu pai Que não cumpriu o prometido Meu pai não cumpriu o prometido Porque ele já sabe Que vós me cedisse para o seu Chico Que planejava me matar Não é verdade, Malvina É verdade, Leôncio É verdade Eu mesma ouvi e contei tudo para o meu pai Por isso ele não Resgatou a hipoteca Não pagou suas dívidas Pérfida Por causa disso eu perdi a fazenda E tudo o que é meu Vocês dois Você e o seu pai são responsáveis pela minha desgraça Não, Leôncio, não O único responsável pela sua desgraça é você Eu preciso de socorro, Malvina Não vai me abandonar agora na hora em que eu mais preciso de você O que eu posso fazer, Leôncio Eu vou para a casa do meu pai, mas Ele o odeia Não vai mover uma palha para socorrê-lo E a minha esposa Também há de ficar sem me estender a mão Mas O que eu posso lhe oferecer, Leôncio Sabe muito bem que eu não disponho de fortuna Mas Malvina sempre tem uns caraminguás A mim me será de muita valia É muito pouco É muito pouco É um dinheirinho que meu pai me dá todo mês para os meus alfinetes Qualquer coisa, Malvina A de ter serventia Eu não tenho uma pataca É muito pouco Eu fico até constrangida Constrangido estou eu Quanto melhor eu sair daqui Menor vai ser a humilhação Posso não dizer tão pouco Isso não paga nem uma noite de aluguel Eu Eu nada mais tenho aqui Espere Espere Eu posso lhe dar algumas joias Para que vós me ser Asempenhe e consiga mais algum dinheiro Tome também o Chanel E a nossa aliança de casamento Mas É a nossa aliança de casamento Não vou mais precisar dela, Leôncio Não me considero mais casada com você Por favor, Malvina Reconsidere Leôncio Não 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 depois de tudo que vós me ser me fez Não há mais volta, Leôncio Conforme se Estou me separando de vós me ser para sempre Oh, minha morena linda Ou você não fica assim triste Você sabe que meu amor é de verdade É Mas vai me ser pobre, né André Você vai poder me levar para o quilombo mesmo Enquanto que Isaura vai ser dona desse luxo todo aqui Eu fui lá espiar por causa que eu sou muito curioso mesmo, né Vocês não vão acreditar Fala logo, Diacho Seu Leôncio Pedindo perdão foi a Marvina Mas olha, se ela tiver um pingo de juiz na cabeça, ela não perdoa aquele traste Olha, coitadinha Marvina Gosta muito mesmo daquele cab... Me dá, Sérgio Não, seu Chico Não, eu quero morrer Não, seu Chico Eu quero morrer Sérgio, me ajuda aqui, senhor Eu não quero morrer Eu não quero morrer Calma, seu Leôncio Calma Miserável Miserável É para o seu bem Pode ninguém gostar do senhor nessa vida, mas... Eu gosto O senhor é o... É o filho que eu nunca tive Eu odeio, seu Chico Eu odeio Eu não sou eu, senhor Eu peço perdão O que será que vai acontecer com o seu Leôncio agora, hein Pode ser que ele se arruma lá com a minha Marvina, seu Belquio Que sempre gostou muito dele Como senhora Malvina? Olha o dedinho De jeito nenhum Ela disse que não vai mais querer saber dele Caos que ele disse que ia matar ela para modificar com as aulas, sabe? Minha irmã não vai mais querer saber daquele homem, não Aquilo não é homem, Rosa Aquilo é uma besta, uma praga ruim, uma fera disfarçada de gente Ah... Às vezes ela perdoa, né, gente Depois que a réi vai passar Ih... Se ela perdoar vai ser muito burra, minha irmã Ah... Ó... É até bom a gente ficar escondido aqui na cozinha, né Por mais que de repente o seu Leôncio ele pega uma arma E sai dando tiro aí pra todo mundo, né Ninguém que ele não vai dar tiro nenhum Ai, ai... O traste devia estourar os miotos, né Porque assim, né Era melhor pra todo mundo E melhor pra ele também Ai, eu sempre sonhei em ser uma sinhazinha Casar com o fazendeiro rico Quem vai ter essa sorte é a Isaura Rosa, Rosa, para de ser invejosa Lá no Pelourinho você não disse que queria casar comigo? Ô, meu neguinho Eu quero casar, mas vai me ser muito... Cuidado, né Bebeco, né A inveja tenho eu, hein Todo mundo beija, todo mundo na boca Seu árvore beija a Isaura O... 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 O senhor Miguel beija a senhora dona Condês O André beija a Rosa O sargentão beija as florzinhas, né Só eu que não tem ninguém Pra beijar na boca Perdi tudo Tudo o que eu tinha É, o escrivão que está lá embaixo mostrou tudo O seu Leôncio não vai poder levar nada da fazenda Vai ter que sair só com a roupa do corpo Sem uma pataca no bolso, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? O senhor Faleoso vai se arrepender de ter saído da cadeia Senhor Leôncio Por que o senhor não tenta fazer as pazes com a Yamarvina? A Alvina não quer me ver mais, Francisco Nem pintado de ouro Mas ela sempre gostou do senhor É, mas ela ouviu demais Mas o senhor falava Parecia que não se importava que as pessoas escutassem Deu no que deu Eu vou tentar pedir perdão a uma Alvina É, faça isso E se ela não aceitar? Posso ir morar na sua casa, Francisco? Bem, eu não ia me hortar Mas eu aposto que também eles não vão querer que eu fique aqui na fazenda Eles não querem que o senhor fique e também não vão querer que eu fique Senhor Leôncio Eu sempre estive do seu lado Agora eu tenho certeza que eles vão me despedir Agora Eu tive bastante sorte de Ajuntar umas economias Agora eu vou trabalhar Porque eu sempre trabalhei Agora, senhor Leôncio Eu tenho Muita pena do senhor Não, Francisco Eu não quero que tenha pena de mim Eu vou Dar um jeito Eu vou virar esse jogo Quando eles menos esperarem Eles vão ver Só faltava você Pra minha felicidade ser completa Minha filha livre Estava tão preocupada com o vosmecer Eu tinha que vir Ah, minha querida Tomásia Mas pelo que vemos, correu tudo bem Nem tão bem assim, doutor Geraldo Leôncio está lá em cima com a polícia Ele estava pensando em se matar Não há mais o que temerem, Amalvina Um dos guardas já nos deu o recado De que ele foi dominado e já está sem a arma nas mãos Mesmo assim, Isaura Eu tenho medo Leôncio está louco Completamente louco Não fique triste assim, dona Malvina É justamente porque ele está fora de seu juízo Que se tornou um perigo para todos Inclusive para vosmecer É verdade, doutor Geraldo Tem razão Ele me ameaçou E hoje chegou a me esbofetear E me trancafiou na alcova Ficou furioso Porque meu pai não se moveu Para impedir a falência dele Até graças a Deus De vosmecer está sã e salva Isso era de se esperar Leôncio está completamente derrotado E homens com a soberba e arrogância de Leôncio Não aceitam a derrota A idade de respeitar a dor de dona Malvina Minha querida noiva Hoje eu me considero o mais feliz dos homens Vai ter que disputar esse título comigo, meu sogro Sim, perdão Eu já posso chamá-lo de meu sogro? Oh, meu filho Chame-me como quiser O vosmecer vai realizar o maior sonho da minha vida Vai dar a liberdade A minha filha Isaura E se aí sim Eu vou poder ser completamente feliz Com minha querida Tomate E eu vou realizar o maior sonho da minha vida também, senhor Miguel Eu vou me casar com a Isaura Por que será que ele está demorando tanto a descer? Já vai cair a noite Ele não deve ter para onde ir E agora, doutor Geraldo, o que eu vou fazer? Faça exatamente o que pretendia Volte para a casa de seu pai E separe-se desse louco assassino Que já estava pensando em tirar a sua vida É, eu sei Era o que eu devia fazer Mas eu estou me sentindo tão culpada Fica parecendo que Fui eu que causei a derrocada do meu marido Vazmice não tinha outra saída Se seu pai tivesse pago as dívidas de Leôncio Ele ia querer se livrar de Vazmice para ficar com Isaura Não foi isso que escutou o de Leôncio da própria boca dele? Foi Foi exatamente o que ele disse O da Soropa e da Corte do Rio de Janeiro não tem nenhum ano Foi o tempo que Isaura sofreu Eu não Desde muito menina Eu tive que aturar a felicidade da Isaura Tive que vê-la Ela ser tratada como uma sinhazinha Enquanto eu penava na senzala Eu sempre sofri muito mais do que ela É, mas depois Você virou quase igual uma sinhazinha E Isaura continuou escrava do cão mardito Eu nunca fui sinhazinha, André Só porque botei saia balão e aprendi a ler e escrever na casa do meu pai Eu nunca deixei de ser escrava, não Agora ela, ela sim tem sorte Por causa que o sinhazinho do ano de fazenda vem aí pra moda e dar a carta de alforria pra Isaura Eu acho que ódio Eu vou continuar sendo escrava cativa E ela, assim, a Isaura Olha que é feliz Depois de 20 anos de espera, dona Tomásia Enfim Chegou o momento de ganhar minha liberdade Muito obrigada Eternamente grata Mas você nunca mais será escrava, minha amada Será agora minha mulher Minha esposa É, Álvaro, meu noivo, meu amado Ô, Rosa, deixa de ser bardosa Que você não é feliz, Rosa Então se você tava mentindo pra mim quando você jurou que ia viver por nosso amor Não, André, não Ô, eu não tava mentindo, não Eu tava falando a verdade Eu amo você de todo meu coração Mas é que eu não aguento É muita felicidade só pra Isaura Olha só, ela vai casar, ser livre Ela vai ficar com um moço formoso Eu não queria isso, não Deus me castigue se eu estiver mentindo Pois ela vai ser feliz Porque ela é boa E ela merece, viu Enquanto você não Você Você é invejosa Você é intrigueira Ô, cabra da peste ruim O que é isso? Não tô pra aturar a sua feiura, bicho esquisito Cai, Marosa Você não me aporquenta, não Que eu te dou uma sova Pior do que a do senhorzinho Liocio Sai da minha frente Coisa ruim, sai pra lá Vai fora, sai Babão desgraçado E hoje à noite Vamos ter sarau aqui na fazenda Só para os amigos Quero comemorar com todos A liberdade de Isaura Ah, Isaura Eu jurei do fundo da minha alma Pela minha honra Que eu ia libertá-la desse maldito leôncio Que a aviltava e a massacrava Eu vi em você, meu anjo A mulher mais pura E a nobre e altiva resignação de uma mártir Foi uma missão santa Que o senhor Álvaro recebeu do céu E que hoje foi coroado Com o mais feliz resultado Deus, enfim, pelas mãos do senhor Álvaro Vinga a virtude e a inocência de minha filha E esmaga o algóis Deixem de belas sonarias Vocês me enocham achando-se vitoriosos Isso tudo não passa de uma infâmia De traição, de ladroagem Mas isso não vai ficar assim, ouviram bem? Isso não vai ficar assim Vocês não perdem por esperar Mamãe, presta atenção Geraldo não pode saber do meu plano Senão ele vai estragar tudo Este seu plano é uma loucura Jamais vai dar certo Mas se eu estiver mesmo grávida O que não é certo Eu tenho o que? Tenho um mês Um pouco mais apenas de gravidez É, tenho pelo menos mais um mês Para atrair o Álvaro para a minha armadilha Depois eu digo que o bebê nasceu prematuro Faz-me se não vai conseguir atrair o Álvaro para a sua armadilha Mas eu estou perplexa com sua falta de tino Que ideia Quero embriagá-lo para acordar ao lado dele e enganá-lo que se amaram Ele jamais vai cair essa esparrela Eu não vejo por que não, mamãe O Álvaro já tomou mais de uma boa carraspana com o Geraldo Ele ama o vinho Como todo romântico Branca E eu não sei mais o que faço com o Vas Messe Eu estou tão, tão desorientada Tão desnorteada Que eu, eu não sei mais o que pensar Meu Deus do céu Mamãe, então não percebe? Não percebe que essa é a solução para todos os meus problemas? Basta que o Álvaro tome uma carraspana daquelas, mamãe Eu vou saber Eu vou dar um jeito de entrar em sua alcova Mas como, Branca? Eu dou meu jeito E quando ele acordar Eu vou estar ali Linda E nu ao lado dele Sob os lençóis do mesmo leito Mas que ideia Absolutamente insana Ele vai tomar um susto, mamãe Mas aí eu digo a ele que Que eu me entreguei por amor Ele não vai se lembrar de nada mesmo É claro Porque nada vai ter acontecido mesmo Só que ele vai ficar na dúvida Por causa da bebedeira da noite anterior E depois, quando eu contar que fiquei grávida dele Com todos os escrúpulos morais que ele tem O Álvaro vai se deixar enganar E vai se casar comigo, mamãe Pra reparar o mal que me fez Ele não vai me deixar na desonra Eu sei que não vai Não enquanto eu espero um filho dele O filho é do Leôncio E vós me sei que enganar o Álvaro Que o filho é dele Mamãe Os dois são branquinhos De olhos claros O Álvaro jamais vai saber Que a criança na realidade É do Leôncio Então o que acha do meu plano? Não é brilhante? Não Não vai dar certo Eu devia interná-la na casa dos loucos Vós me sei não pode me trair, mamãe Vai ter que me ajudar Essa é minha última esperança De me casar com o Álvaro Não se preocupem O senhor Leôncio está inteiramente desabado E não oferece mais perigo algum Era tudo que eu mais queria ouvir na vida Ora, graças Graças a Deus O senhor Leôncio não se matou Isaura Você desgraçou a minha vida, escrava Infâmia Enfim, Leôncio Está derrotado Na miséria E desarmado Mas o que essa mulherzinha odiosa está fazendo aqui? Desarmado e sem dinheiro Não poderá mais fazer mal a ninguém Já não bastava o golpe que armaram contra mim Tinham que convidar uma plateia mais desprezível Pois fique sabendo, senhor Leôncio Que a partir de hoje A condensa será sempre muito bem recebida Todos serão muito bem-vindos nesta elegante vida De verdade Licença Desde quando você tem a licença para entrar? Para bater? Para fazer mardade? Isso, meu pior Eu não faço maldade de vontade própria, não Entendeu? Eu vim aqui é para pedir perdão para vocês três Ixi, mas esse mundo está de cabeça virada para baixo mesmo Isaura ganhou a cardiaforia Sim, se a Gertrude deve estar no céu Dando um pulo de alegria Agora me entra esse estrepe aí Pedindo para nós perdoar ele É, isso mesmo O senhor não merece desculpa não, senhor Ramin O senhor fez mardade demais O senhor deu tiro no conde Foi caçar a Isaura quando ela foi para São Paulo É, isso mesmo Mas onde é? Ele ajudou o senhor Ele deixou a Rosa botar folha de saião nas suas costas É, e também dei comida em Ajoaquina quando ela estava lá com a focinheira É verdade Ela me falou Ele deu comida para ela e para o tio João também É verdade É, mas ele só fez isso porque a Condessa pagou para ele No tempo em que a Condessa não sabia que foi o senhor que deu tiro no conde Na tocaia que armaram para o coitado Ora, tenha compaixão, André Eu tenho filho para criar, preciso muito desse emprego Tivesse pensado nisso antes É, agora o senhor tem que pedir desculpa Perdão é para a Isaura É ela que é dona da fazenda agora É, a senha mais linda que essa fazenda já viu A florzinha mais fronosa do mundo E a Isaura vai ser muito feliz Porque ela tem um coração de ouro É, eu já pedi perdão a Isaura E vou pedir de novo E quando ela estava lá no Pelourinho Eu também pedi perdão a ela É, e não sabia que ela ia ficar rica e poderosa não É Quem sabe ela não deixa eu ficar com o meu emprego Eu vou lá pedir perdão a ela de novo É Eu vou espiar os seus olhos de novo Eu vou contra o senhor Mal posso acreditar O canalha sendo punido, humilhado Expulso da própria casa Leôncio colheu o que plantou Ele merece todo o castigo que está recebendo Mal, o que mais me impressiona É que mesmo falido, humilhado, expulso daqui O canalha não perdeu a arrogância, a soberba Mas vai perder Quando ele tiver a noção exata da sua tragédia Licença, minha florzinha Senhor Isaura Essa casa está animada hoje Seu Leôncio está lá Pedindo perdão para a Marvina Eu não disse Leôncio é louco até um certo ponto Aposto que está tentando seduzir Malvina Para que ela o acolhe Mas isso é que não Alerteia tanto Ele há de fazer tudo para tentar convencê-la Eu tenho pena dele Horroriza-me ver um homem em situação tão humilhante Isaura, ainda há pouco esse canalha tinha em mãos a sua liberdade e a sua vida Não, mas o senhor Leôncio não é tão malvado assim não Ele ia dar liberdade para Isaura Ia dar uma ida bom para ela Eu Não seja tolo, senhor Belchior Era só um estratagema para manter Isaura por perto Leôncio nunca teve a intenção real de dá-la ao senhor O canalha usou a sua ingenuidade para se aproveitar da minha filha, senhor Belchior Mas sim, até o senhor sabia O senhor queria que Isaura casasse mais eu Meu Deus, mas que outra alternativa o canalha me deu Depois de tanto tempo esperando para ver minha filha livre Era uma proposta indecorosa Eu sempre fui contra Bem, mas isso tudo não importa mais Isaura será livre em poucos minutos Viva a liberdade Viva a liberdade Vamos Vamos para um outro lugar, Mavina Um lugar onde ninguém nos conheça Onde nós podemos recomeçar a nossa vida de novo Um sítio Uma chácara Isso, Mavina Uma chácara cercada de árvores Onde nós dois vamos poder ficar juntos A sós Por favor, Leôncio Por favor Não existe recomeço para nós Prometo, Mavina Eu prometo ser o mais fiel dos maridos Não vê que agora é tarde, Leôncio Tudo isso é inútil Nunca mais Nunca mais na minha vida eu vou Sequer pensar no nome da Isaura Basta, Leôncio Basta, nosso casamento acabou Eu vou fazer que Isaura Sequer existiu na minha vida, Mavina Pare, Leôncio Pare de se humilhar É definitivo Nosso casamento acabou para sempre Por favor, Mavina Me dê mais Só mais essa oportunidade Meu amor Amor, Leôncio Que amor Se eu mesma ouvi Dizendo para o seu Chico Que queria me matar Para poder ficar com a escrava Mas Foi Foi um mal entendido Mas você não escutou direito Escutei muito bem, Leôncio Assim que estivesse livre das dívidas Queria acabar comigo Para poder ficar com a escrava Claro Que eu não ia matá-la Por que não? Se matou outras pessoas Por que não me mataria também? Não, mas foi força de expressão, Mavina Mas é com força de expressão, Leôncio Que eu lhe digo Adeus Você não pode me abandonar Eu faço qualquer coisa Por favor, Mavina A dona Mavina não gostaria de abrir um processo Contra o seu Leôncio Pela ameaça que ele lhe fez? Seria uma ótima razão Para colocá-lo de novo na cadeia Por favor, Mavina Não me coloque na cadeia Não, Sargento Eu não desejo abrir processo algum Leôncio já está sendo suficientemente punido Por ter perdido a fazenda e tudo que tem E sem armas e sem dinheiro Ele não poderá fazer mal a mais ninguém Eu a amo, minha querida Eu a amo Desde criança Quando nós brincavamos Eu a admirava Eu dizia para o meu pai Quando eu crescer Eu quero casar com a Malvina Pare, Leôncio Pare Pois, Messias, não pode fazer isso Com esse amor Um amor de toda uma vida Pois, Messias, não pode jogar pela janela Metade das nossas vidas, Malvina Eu a amo Eu a amo mais do que tudo Está bem Não insisto mais Deixo que as noites solitárias que acompanharão vida fora agora Mostrem A importância do meu amor Eu nasci aqui nessa casa Aqui eu me criei Com todas as palavras Foi isso que causou a ruína dele Então não se sinta culpada Era uma questão de sobrevivência A voz Messias fez o certo Se ele tivesse ficado livre da hipoteca Voz Messias ia correr sérios riscos Isaura ia ser violada em sua pureza André ia morrer Olha quanto mal Voz Messias evitou Eu sei, doutor Geraldo Eu fiz o que precisava ser feito Mas mesmo assim Estou preocupada O que vai ser de Leôncio? Ele não tem um níquel no bolso Não tem para onde ir Não está pensando em levá-lo para a casa de seu pai, está? Sinceramente eu não sei Entregue Leôncio a Deus Deixe que a vida e o destino cuidem dele Mas Messias precisa se preocupar com a sua segurança E com a sua felicidade Olha, eu fiz um cafezinho bem fresquinho para vocês Vocês querem? Não, obrigada Rosa Olha minha irmã Eu sei que André mais Isaura vão ganhar carta de alforria Caus que eles eram escravos do senhorzinho e Oncio Mas eu vou continuar a ser escrava do senhor coronel meu pai É... A minha irmã vai me levar de volta? Rosa, que eu saiba Meu pai não a quer lá por enquanto Então se você pode falar com o senhorzinho Álvaro Para o modo de eu ficar aqui Sim, porque eu preciso cuidar do André, não é? Coitado Está tão machucado Com as costas todas lenhadas Está precisando de um carinho, sabe? De um cuidado Então se ele me deixar ficar aqui Eu posso cuidar do André E tomar conta da fazenda Por mim está bem Rosa Obrigada, nhanhá Mas fale voz me seco, o senhor Álvaro Peça para ele Eu não quero falar com ele Não quero pedir mais nada Eu já pedi demais Está certo, minha irmã Eu falo sim Olha, mas é formoso o noivo da Isaura, não é mesmo? Como ela é sortuda Olha só Parece até que nasceu com um traseiro virado para a lua, Isaura É Ela vai ficar livre Ela vai casar E vai virar assim Agora eu Eu vou continuar sendo escrava É um jacho de vida mesmo Esse dia Pois Ai, senso Obrigada Senso, senso, senso Vocês aceitam um cafezinho que eu mesma fiz? Está fresquinho Espero que não tenha envenenado o café, Rosa Ai, senhora Miguel Não fala uma coisa dessa, não Olha, olha bem o meu dedinho Olha Não, não, não tem envenenado Vou mostrar que não tem envenenado esse café É um café que eu mesmo faço, sabe? Gostoso Ó, quer ver que não tem envenenado? Viu? Estou viva Eu mesma fiz esse café Meu café é bom É melhor até do que o café da Isaura É O café da Rosa é mesmo muito bom Eu aceito um cafezinho Eu também É Eu queria saber assim Viu, seu Árvaro Se eu posso ficar Na fazenda Por um modo de cuidar do meu André O meu neguinho Sim, porque Eu sou escrava do Inho Coronel Meu pai E estava aqui somente para acompanhar Minha irmã Malvina Ela deixou eu ficar Ela disse que eu podia ficar E o senhor, o senhor deixa? Eu preciso perguntar A minha noiva, não é, Rosa? Agora a Isaura é a sinhá aqui na fazenda? É O mundo dá vota mesmo Quem diria? Quem diria que um dia você ia ser sinhá Não é Isaura? Sinhá e Isaura Não me chame de sinhá, Rosa Me chame apenas de Isaura Não, eu faço questão Sinhá e Isaura Eu posso ficar aqui na fazenda Para o modo de cuidar do meu neguinho André? Pode, Rosa Fico muito feliz que vós me sei e cuide do André Agradecida, sinhá Não me chame de sinhá, Rosa Nós crescemos juntas Sou sua amiga, não sua dona E ainda não ganhei minha carta de euforia Até mais, Viva Sim Não quero prozear com ninguém Tô muito zangado na minha vida Ué, tava toda lampeira E foi lá na sala servir o cafezinho Eles não gostaram do café, foi? E eu sou capaz de apostar Que essa zanga toda É por conta da felicidade da Isaura Ela é que vai casar com o senhorzinho Rico dono de fazenda Ela é que vai virar sinhá Não eu Ah, você tava toda defetida aí Pro lado do André Que, que, que Olha, essas mulheres Tão tudo de cabeça pra baixo, viu? Não fez, Laura? Primeiro, ela me largou Lá no altar E agora Tá se acabando de beijar O moço russo lá na sala Para de matraquear, coisa feia Parece uma criatura dos infernos Rosa, o senhorzinho, Laura Não deixou você ficar Pra modo de você cuidar de mim? Deixou Ele e minha irmã mal vindo Então, se você tá chorando aí Por que, então? De mal pergunte Inveja da Isaura Eu conheço E dei cadeia também Senhor Escrivão Por favor Prepare agora A carta de alforria de Isaura dos Anjos Ora, graças Isaura vai ganhar a sua carta de alforria hoje? E agora mesmo, senhor Miguel Eu quero aproveitar a presença do tabelião Quero que passe a carta de alforria de Isaura Imediatamente Isaura Parabéns Finalmente conseguiu realizar o seu sonho Vai ser uma moça livre Vem 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 Se amanhã festeja, leva a toda a tristeza, abençoa toda a natureza. É muita injustiça de Deus eu não ter sorte nessa vida, sabe? Ainda por cima ter que aturar desde pequenininha. Toda a felicidade pra Isaura. Só ela que é feliz. Isaura feliz, Rosa? Você não fala uma mentira dessa. Olha, eu tô pra ver alguém sofrer que nem Isaura sofreu nas mãos do combate do Leôncio. Isso mesmo, Rosa. Isaura sofreu muito, nem tem mais do que você. Isso é que não. Senhorzinho Leôncio voltou...